Cometas. Ao longo da história, esses belos visitantes celestes fizeram aparições espetaculares em nossos céus, e há muito tempo são sujeitos à superstição e muitas vezes vistos como um mau presságio. Mas, à medida que a ciência avançava, começamos a nos perguntar o que são os cometas, de onde eles vieram, como eles foram formados, e o que eles podem nos dizer sobre as origens da vida em nosso sistema solar. Em 2005, a missão Impacto Profundo buscou obter uma melhor compreensão dos cometas fazendo algo que ninguém jamais havia feito antes, lançar uma espaçonave especificamente para colidir com um cometa. Eu sou Denis Ariel, e você está assistindo Astron Brasil, e hoje vamos falar sobre essa incrível missão, como ela se saiu em seus registros, e principalmente o que ela nos ensinou sobre a ciência de cometas. Até o ano de 1999, oito espaçonaves diferentes foram lançadas para investigar cometas em nosso sistema solar, com cinco delas voando pelo cometa Halley em 1986. Mas além disso, apenas dois outros cometas foram visitados. O cometa Jacobini Zinner em 1985, e o cometa Grieg Scattered Up em 1992. Embora tenhamos algumas fascinantes fotos e amostras de poeira a cerca de 200 quilômetros do coma e cauda de alguns desses incríveis corpos celestes, os cometas ainda aguardam muitos mistérios. Em 1999, os cientistas da NASA propuseram um plano com esperanças de responder algumas dessas perguntas. Seria difícil entender a estrutura interna dos cometas simplesmente olhando para sua superfície. Para saber o que estava acontecendo, os cientistas precisariam cavar um pouco mais fundo. O plano deles era criar uma cratera em um cometa usando uma espaçonave impactadora, que colidiria com o cometa em alta velocidade. Como eles sabiam a massa do impactador e a velocidade em que estava viajando, eles poderiam calcular, a partir do tamanho da cratera de impacto, informações valiosas sobre o cometa. Se sua superfície era um agregado solto de poeira e gelo, ou se tinha uma casca dura e congelada, por exemplo. O cometa que eles queriam ter como alvo era um cometa de curto período chamado Tempel-1, que tinha um núcleo de 8 km de comprimento e 5 km de largura. Os cientistas não tinham certeza do que aconteceria quando o impactador o atingisse. Talvez o impactador perfurasse direto, como acertando um monte de neve, e não criasse realmente uma cratera. Existem muitas teorias, mas os cientistas estavam ansiosos para descobrir qual dessas teorias seria a correta. A NASA aprovou o projeto, dotando-o de um orçamento de 330 milhões de dólares, e o nomeou como Missão Impacto Profundo. Você pode ter pensado que se tratava de uma referência ao filme de Hollywood de 1998 com o mesmo nome. Mas aparentemente os nomes para o projeto e para o filme foram inventados de forma independente, mais ou menos na mesma época. Realmente uma coincidência notável, já que o filme Impacto Profundo era sobre cientistas tentando explodir um meteoro que estava em rota de colisão com a Terra, direcionando uma espaçonave carregada de ogivas nucleares até ele. Certamente parece haver algumas semelhanças com a missão da NASA, especialmente quando os cientistas da NASA trabalharam no filme. Por essa e outras razões, acho um pouco difícil acreditar nessa coincidência. Embora, felizmente para a Terra, houvesse algumas diferenças entre o filme e a missão também. A órbita do cometa Temple 1 não estava em nenhum lugar perto da Terra, e dado o pequeno tamanho do impactador em comparação com o cometa, não havia chance de desviá-lo da sua trajetória atual por mais de um centímetro ou mais. Seria mais como uma mosca batendo no para-brisa dianteiro de um grande carro. Além disso, as armas nucleares não seriam necessárias para criar uma cratera no cometa Temple 1, ou qualquer outro tipo de explosivo. A velocidade absoluta e a força cinética que o impactador teria quando colidisse com a superfície do cometa seriam suficientes para criar a cratera, que alguns previram que teria cerca de 100 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. Com a missão em andamento, os cientistas começaram a trabalhar na espaçonave Impacto Profundo. A espaçonave foi, na verdade, feita com duas partes. A carga útil e a nave-mãe maior para carregá-la e registrar o resultado do impacto. Esta segunda seção, nave-mãe, foi chamada de Flyby. Ela pesava 601 kg, tinha 3 metros de comprimento e abrigava dispositivos científicos, painéis solares, uma proteção contra detritos e duas câmeras potentes, a câmera de alta resolução e uma câmera de média resolução. Estas câmeras registrariam fotos do cometa após o impacto, além de ajudar na navegação. O impactador em si era menor, apenas com 372 kg, mas ainda era bem avançado e levava consigo uma câmera própria. Essa câmera, chamada de ITS, registraria imagens do cometa Temple 1 até o momento do impacto, transmitindo as informações coletadas para sua nave-mãe Flyby, que então retransmitiria as imagens para a Terra. Houve um grande interesse público na missão em 2003, já que a NASA disponibilizou o envio público de nomes de pessoas para gravação em um CD a ser colocado no impactador. Aproximadamente 625 mil nomes foram coletados dessa forma, para serem transportados diretamente para a superfície do cometa Temple 1. Além disso, a NASA cronometrou o impacto para ocorrer no dia 4 de julho, o dia da independência americana. Embora isso possa ter acontecido porque foi um dia antes do periélio da Temple 1, e a sua proximidade com o Sol poderia ter produzido imagens mais claras, mas eu suspeito que a razão mais provável para essa data ter sido escolhida era o fato de que os cientistas americanos gostariam da ideia de ter grandes fogos de artifício no céu. A missão Impacto Profundo foi lançada em 12 de janeiro de 2005 em um foguete Delta 2. Mas então um problema surgiu. Um dia depois de deixar a órbita da Terra, os computadores de bordo da missão entraram em modo de segurança, o que só deveria acontecer se houvesse uma falha. Aparentemente algo a bordo estava superaquecendo, e isso assustou um pouco os cientistas. Mas felizmente a causa do problema foi rapidamente descoberta, como um pequeno problema de programação. As tolerâncias de calor aceitáveis estavam definidas para valores muito baixos, então a espaçonave registrou que seus propulsores estariam superaquecendo, quando na realidade tudo estava em ordem. Os engenheiros corrigiram o problema, e a espaçonave Impacto Profundo conseguiu iniciar a sua missão de maneira adequada. A espaçonave passou os próximos seis meses viajando para seu ponto de encontro com o cometa Tempel 1. Nesse período percorreu 429 milhões de quilômetros. Teve de corrigir o curso duas vezes na viagem, mas isso foi algo realmente impressionante, pois havia sido planejado originalmente três correções de curso durante a viagem. As correções foram tão precisas que uma terceira foi considerada desnecessária. Em 25 de abril de 2005, a missão Impacto Profundo teve seu primeiro vislumbre do cometa Tempel 1. Obviamente, os cientistas da NASA não podiam guiar manualmente a missão, pois havia um atraso de sinal de vários minutos entre nós e a espaçonave. A Impacto Profundo e o cometa Tempel 1 estavam agora a cerca de 130 milhões de quilômetros de distância da Terra, mais do que o dobro da distância mais próxima entre a Terra e Marte. A programação automática e inteligente da missão teria que orientá-la para a etapa final da jornada. Em 29 de junho, o Impactador foi liberado com o sucesso da nave-mãe Flyby, e se posicionou na trajetória de voo do cometa para colidir de frente com ele. E isso foi feito por alguns motivos. Primeiro, a frente do cometa estava sob a luz do Sol, o que permitiria que melhores fotos fossem tiradas. Em segundo lugar, permitiria que uma velocidade maior acumulada fosse alcançada, resultando em uma força cinética maior. E em 4 de julho de 2005, apenas um segundo antes da hora da chegada prevista, o Impactador atingiu o cometa Temple-1. E que espetáculo magnífico isso produziu! Os cientistas ficaram entusiasmados pela tamanha precisão do acerto ao alvo. O impactador da missão estava viajando a 37 mil quilômetros por hora e atingiu o cometa com uma força de 19 gigajoules de energia cinética. E isso produziu o flash brilhante que você vê aqui, cuja energia é aproximadamente equivalente a 5 toneladas de TNT. Esse flash foi muito mais brilhante do que os cientistas esperavam e quase iluminou todo o corpo do cometa Temple-1. No entanto, ironicamente, o sucesso da primeira parte da missão causou um efeito colateral negativo inesperado. Uma grande nuvem de poeira foi levantada pelo impacto, o que obscureceu a visão da cratera de impacto pela nave-mãe Flyby. A poeira foi liberada do cometa pelos 13 dias seguintes, com bico de 5 dias, o que tornou difícil ver os resultados deste alvo interestelar, embora tenha oferecido informações interessantes sobre as pressões internas que acontecem dentro do cometa. Cerca de 5 milhões de quilos de água e entre 10 e 25 milhões de quilos de poeira foram ejetados do cometa Temple-1 naquele período. Felizmente, os cientistas foram capazes de confiar em outros olhos para terminar a missão em Pacto Profundo. A colisão foi observada por meio de vários outros telescópios na Terra ou ao redor dela, incluindo Hubble, Swift e até mesmo muitos telescópios de astrônomos amadores. Além disso, outra espaçonave chamada Stardust, que já havia concluído a sua missão, foi redirecionada para voar além do cometa Temple-1 e tirar fotos da cratera de impacto. E isso foi possível alguns anos depois, em 2011. A partir das imagens registradas, os cientistas foram capazes de localizar a cratera e calcular que tinha aproximadamente 150 metros de diâmetro, ou seja, 50% maior do que previam. Com isso, eles aprenderam que a superfície do cometa Temple-1 era um material muito macio, feito de mais poeira do que o esperado e mais fino em substância do que um monte de neve em pó. A superfície era incrivelmente porosa. Na verdade, eles foram capazes de estimar que 75% do cometa era realmente um espaço vazio, e tudo débilmente unido por uma fraca força gravitacional. A partir da análise da pluma que foi ejetada do cometa Temple-1 após o impacto, os cientistas foram capazes de identificar vários componentes materiais interessantes, incluindo argilas, silicatos, sódio e até mesmo material orgânico. Embora não sejam a própria vida, esses materiais altamente ricos em carbono podem ter sido carregados para a Terra por cometas no passado, fornecendo os materiais vitais que constituem a vida por aqui. Ao todo, a missão foi um grande sucesso, mas esse não foi o fim da missão. A nave-mãe Flyby recebeu mais tarde uma nova missão, intitulada EPOXIE, do inglês Observação Extrasolar de Planeta e Investigação Ampliada de Impacto Profundo, e em 2007 rumou para investigar outros cometas e tirar centenas de milhares de fotos, antes de finalmente perder o contato com a Terra em 2013. Mas até esse ponto, a missão Impacto Profundo já havia garantido um significativo avanço em nossa compreensão dos cometas e do nosso sistema solar. Então é isso, como acertar um cometa. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe um like e inscreva-se no canal para não perder as atualizações de vídeos novos. Quer estar por dentro das novidades de astronomia? Conheça o nosso projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos às 20h aqui no YouTube, com notícias, dicas, astrofotografias e convidados especiais. Quero ajudar o projeto Astro Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o Clube de Canais no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá benefícios exclusivos. E também, caso queira fazer doações por Pix, deixarei todos os links na descrição do vídeo. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores do canal, que ajudam em muito a manter esse projeto. muito obrigado e até o próximo vídeo.